E eu tive o prazer de tê-lo como amigo, apesar de nós sermos adversários durante tantos anos, em mais de 50 anos, nós jogamos juvenil junto, jogamos extremos no profissional no mesmo período, na mesma época, mesmo ano, 71, e paramos de jogar na seleção, lógico que a amizade se estreitou mais, e é bom sempre a gente dar um parênteses aí, porque nós dois jogando juntos na seleção nunca perdemos, isso gratifica, porque conseguimos, através de nossos clubes, as camisas que a gente vestia, levar sempre mais de 100 mil pessoas no Maracanã para ver futebol com alegria, com satisfação, divertimento, sem precisar falar nenhuma besteira um do outro ou um do cada clube. Então eu acho que esse respeito é muito importante para nós, sempre não quer que isso aconteça. Mas Deus levou, então eterno será sempre o dinamite. Levou o Roberto, o Carlos Roberto, ele não é ídolo só de uma torcida, ele é mais ídolo de uma torcida, mas um ídolo de todas as torcidas brasileiras.